Fala aí galerinha, aqui é o Kotaro Rita, eu queria fazer um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Resolvi trazer pra vocês esse menu de contexto, um programinha extremamente essencial pra vocês, vai salvar a vida de vocês muito. O que esse programinha faz? Galerinha, esse programinha, eu tô aqui no site oficial desse programa, ele não precisa de instalação, ele é só baixar, extrair o arquivo e clicar nele e vai estar funcionando. O que acontece? Esse menu de arquivo, ele vai ter várias opções no seu mouse. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Ah, eu preciso desligar o computador, eu tenho que ir lá no menu iniciar e desligar. Não precisa mais disso, galerinha, esse programinha vai te salvar. Por exemplo, eu preciso reiniciar o computador. Clique no mouse direito, você vai ter no próprio programa aqui, vai ter como reiniciar o computador, bloco de notas, a gente tem procomandos aqui, editor de registros, né? Temos ícones de cache, né? Pra reiniciar os arquivos que não estão carregando, tá? Eu vou deixar todas essas informações na descrição, tá? Então, despreocupado, vou mostrar pra vocês também a instalação e como é que ele funciona, tá? Então, galerinha, é um programa super, super leve, super, super de boa, tá? Então, ele tem muita coisa que vai ajudar muito vocês, tá? Ele também tem algumas outras coisas aqui que dá pra vocês tirarem do contexto, do mouse e tudo mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar, tá? Vocês vão vir até o final da página aqui, vai ter dois arquivos, tá? Aqui é o 64 e arquivo em 32 bits, vai baixar os dois automaticamente. Clicou, vai baixar rapidamente, tá? Não precisa se preocupar. Beleza, baixou, super levinho e pronto, galerinha. Agora, vamos lá no PC pra mostrar pra vocês aqui. Já baixamos o programa, tá? Baixamos aqui e já extraí o programa aqui. Vou extrair novamente isso aqui pra vocês... Lembrando, vocês têm que ter o InHart, tá? Esse programa aqui pra poder extrair. Vocês vêm aqui, extrair arquivo e beleza. Extraímos. Vamos vir aqui no menu, vamos clicar nele e vamos... É, a sua versão. Se a sua versão for 32 bits ou o seu Windows for 64 bits, vamos... Aí vocês vão ter essas duas opções. Como é 64 bits, eu vou clicar nele, tá? Tá, esse que é a pegada desse programa, galerinha. Essa que é a pegada aqui. O que que ele tem? Ele vai ter todas as opções pra você clicar no mouse direito aqui, do mouse. E aqui vai ter ferramentas, tá? Como que eu já selecionei o que eu quero, eu vou ter essas duas coisas aqui, ó. Eu tenho tanto pra mim usar arquivos temporários, reiniciar e desligar o computador. Então é só clicar no mouse direito e já tem a opção aqui de desligar. Mas, é você que escolhe o que que vocês vão colocar. Por exemplo, é... Vamos aqui, aqui, ó. Pro... Eu quero colocar pro comando, editor de registro, ahn... Por exemplo, aqui, painel de controle. É... O desligar e não desligar. Pra vocês não terem que vir aqui... Pra clicar aqui, pra depois desligar. É muito estressante isso. É muito cansativo, não é verdade? Então, a gente pode colocar aqui, tá? Como que eu já coloquei no meu, já sopo de boa. Mas eu vou colocar mais um, só pra vocês verem aqui. Tá? Aqui a gente tem bloqueio, é... Desligar. A gente tem as ferramentas também, aqui, ó. Tá? Corrigir a expressão, é... Corrigir aqui, ó. Da impressora. A gente tem... Tem bastante coisinhas, tá? Aqui, ó. Limpeza. Vou colocar limpeza. Frequentação. A gente tem... Aqui, ó. Blocos de notas. Tá? É... A gente tem pra adicionar firewall. É... Por exemplo, um jogo que vocês... É... Querem adicionar algum programa, se vocês querem adicionar. No seu... No seu... Windows Defender, né? Pra não ter que... Esse próprio arquivo se excluir. Beleza. É... Clicamos neles aqui. O que vocês desejam. Vocês vão vir aqui. Aplicar alterações. E pronto. Deu esse barulhinho? Pronto, galerinha. Já está aqui. Clicou com o mouse direito. Já vai estar aqui, ó. As ferramentas que eu selecionei aqui, ó. Tá? Super, super. De boa, galerinha. Super, super de boa. Tá? Aqui, ó. Tem ferramentas aqui. Super de boa. Cliquei. Já limpou. Vou vir aqui, ó. Pro comando. Super de boa. Não tem que digitar e escrever. Vim no menu iniciar. Digitar e escrever. Não. Não tem isso. Clicou com o mouse direito. E pronto, galera. E o que vocês colocaram está aqui. Ah, pô. Eu quero... Não gostei. Quero tirar. Vocês vão vir no programa novamente. Como eu estava dizendo. Ah, eu não gostei. Não gostei. Quero tirar. Eu não gostei desse programa aqui. Eu quero tirar ele. Vocês vão vir no seu menu de contexto. E desmarcar o que está marcado. E vão vir aqui, ó. Desinstalar todos. E pronto. Aqui, ó. Não está aqui mais. Tá? Não está aqui mais. Tá? Ah, mas eu quero... Eu quero fazer novamente. Eu quero colocar aquilo que eu quero. Beleza. Eu vou colocar o que eu quero. Eu vou selecionar. Lembrando aí que não precisa selecionar tudo. Tá? Vocês escolhem o que vocês vão colocar. Eu só vou colocar aquilo que realmente, para mim, pode ser de grande necessidade. Tá? Vou colocar aqui também o de desligar. Tá? Para vocês verem aqui, ó. Ó. Só o que eu coloquei. Agora eu vou colocar o de desligar aqui também. Opção de desligamento. Tem um reiniciar aqui. Temos... Focal off. Bloquear. Tá? Também. Ahn... O que mais aqui? Ahn... Porto de comando. Alterar o ícone. E se alterar o ícone também é muito bom. Bloco de notas. Ahn... Acho que é só. Beleza. Colocamos novamente. E aí, galerinha. Fácil. Muito simples. Sem ter que instalar programas. Sem ter aquela dificuldade. Vocês têm que ir lá no menu iniciar. Vim aqui procurar. Pesquisar. Vim aqui para desligar. Essa trabalheira toda. Não, clicou no mouse e pronto. Já vai estar aqui na sua opção. O que vocês querem. Tudo fácil. Tudo prático. Sem dor de cabeça. O que mais ele tem aqui? Ele tem... Editou algumas... Alguns dos outros programas. Se tiver repetido. Vocês podem tirar. Tá? Ou vocês podem colocar. Algum outro programa. Adicionar um novo. Tá? Ou fazer um só específico. Daquilo que vocês querem. Tá? É... E temos aqui também. Em pato do menu de contexto. Né? Tem algumas configurações aqui. Linguagens. Arquivificação. Mas são coisas que vocês não precisam encher. Tá? É... E só. Você pode salvar suas configurações. Mas não precisa. Porque vocês fazendo isso aqui. Não precisa se preocupar. Porque vocês vão iniciar a máquina. Iniciar o computador. Vai estar aqui. Não vai sair. Agora. No caso de vocês formatarem. O computador. Aí sim. Vocês vão ter que vir. Fazer esse mesmo processo. Que eu fiz aqui. Pra facilitar a vida de vocês. Fácil né galerinha? Simples né? Garanto. Você salva muito. A vida da gente. E o tempo da gente. Né? Que a vida da gente é tão corrida. Né? E tem um programa desse. Que facilita muito mais. Então. É um menu de contexto. Lembrando. Vai estar na descrição. Todas as informações. Do programa. Do site. O link. Tá? É... Algumas... Informações extras também. E não esqueçam. Você tem que ter. O in heart. Pra poder. Vim aqui. E extrair o arquivo. Tá? Se vocês não tiverem. Eu também vou deixar. O link na descrição. Então é isso aí galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não esqueçam de comentar. Dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Dá uma focinha pra nós galerinha. Pra que a gente possa estar. Melhorando o canal. E trazendo mais conteúdo. Como esse. Pra vocês aí. Então é isso aí galerinha. Contar oito. Kira. E saindo aqui. Falou. Até mais. E... Soyou nara. E... E... E...